Eu e você Que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Leio teu olhar Teu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente Disse Não cabe mais É virado Mas toda vez que eu Procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Falar só por falar Se eu tento esconder Se eu tento esconder E é por isso E é por isso que atravesso O teu futuro E faço E faço das lembranças Tchau 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 Tchau